Hoje portanto 7 de abril de 2023, já tinha fazendo 69 anos, hoje é uma sexta-feira, um feriado, uma data religiosa, sexta-feira santa, minha mãe fazendo 60 anos e mais uma vez comemorando mais o aniversário do Jack, hoje também estreando, justamente hoje no aniversário dele, estreando o filme dele, o Ride On lá na China, um filmástico, já estou ansioso para me assistir pelas cenas que eu vi, parece ser um filme muito legal, é um filme muito bacana, um filme realmente para coroar o aniversário dele, espero realmente que seja, espero que venha aqui para o Brasil, é difícil, mas não sei, pode ser que venha ou não venha, faz tempo que eu não coloco mais vídeos aqui no canal, porque está muito ruim da minha vida, estou trabalhando, estou fazendo faculdade de direito, pensando em ser um advogado e trabalho dentro da própria universidade também, então eu sou fã do Jack já desde 99, eu tinha para 10, para 11 anos, e até lá, desde aquele tempo até hoje sou muito fã dele, muito fã, fiz muitas amizades com os fãs que eu descobri pela internet e até hoje, só hoje não perdi o pique, até hoje não diminuiu, a chama não apagou e espero que nunca apague, todos os anos eu sempre, desde quando eu conheci o fã clube, lá do Jack Chan, os fãs sempre faziam uma homenagem ao Jack, pegar reunir os fãs, cada um tirar uma foto com a sua coleção e tal, mas isso não é mais possível, porque muitos fãs já não interessam mais, outros já são bem mais adultos, outros não são mais tão fãs, outros nem lembram mais, nem gostam mais do Jack Chan, enfim, não vou julgar aqui, cada um é cada um, cada um gosta daquilo que quer, eu tenho, olha só a minha coleção, não é tão grande, e essas foram as minhas últimas aquisições que eu comprei justamente esse ano, o medalhão que era um filme que eu queria muito comprar, muito muito, muito comprar, e o Lego Ninjago que o Jack Dubla ali também, ele Dubla queria muito comprar também, eu não assisti esse filme ainda, né, eu não assisti esse filme ainda, né, então parabéns Jack, muitos anos de vida, amei muitos filmes, gosto muito de você, muito orgulho de ser seu fã, esse cara tão alegre, tão simpático, tão incrível que é você, e obrigado Jack, realmente amo muito você e obrigado demais em ser seu fã aí, olha aí, eu tenho um pôster dele também, eu tenho um quadrinho dele lá, lá no fundo, agradecer os amigos que são muito fãs do Jack Chan, que eu tenho contato até hoje, gosto dele ainda demais, né, que é a Bárbara, que é o Faleco, que é o Guilherme, a Débora, o Pedro, o Ivan, o Ney, o Daniel, a Lucy, o Felipe Sebastião, o Gael, o Douglas, o Johnny, enfim, todos os fãs aí que eu tenho, um certo contato, a Tânia, ainda é um certo contato, tem um certo carinho, certa amizade, muito obrigado pela amizade de cada um, né, o Faleco foi um fã mais recente aí, que gosta muito dele, admiro muito o Faleco, por não ser um fã aí, que sempre tá correndo atrás, me ajudando também, enfim, muito obrigado, a Bárbara, até hoje nós conversamos, mais de 15 anos a gente se conversa, conversamos até hoje, o tempo do Orkut, é isso aí pessoal, e viva Jack Chan, 60 avianos de Jack Chan, que vem 70 anos e tamo junto, valeu!